A partir de hoje, creches públicas e privadas de São Paulo, que atendem bebês e crianças de até 3 anos, estão autorizadas a retomar 100% o atendimento presencial. Quem vai trazer as informações ao vivo pra gente é a nossa repórter Samara Bastos. Samara, quais são as regras pra essa volta em sua totalidade? Conta pra gente. Bom dia. Oi César, bom dia pra você também. Olha, o retorno está liberado desde que as creches respeitem os protocolos sanitários, ou seja, as creches precisam disponibilizar álcool em gel, também fazer a sanitização dos ambientes e cobrar o uso da máscara. Claro que pras crianças o uso da máscara só é obrigatório a partir dos 4 anos de idade. O uso é obrigatório para os adultos, aí sim eles precisam usar em tempo integral. Olha, nós estamos numa creche aqui na região central de São Paulo, a gente até percebe que algumas crianças estão com a máscara no queixo, porque é uma opção, elas veem os adultos usando e aí em alguns momentos elas querem também fazer o uso da máscara. Nessa creche aqui eu conversei com a diretora e ela me disse que nesse primeiro dia com 100% de possibilidade de retorno presencial, a procura foi baixa, mas é por causa do feriado de ontem, né? Os pais quiseram então aproveitar, estender a semana e aí então não trouxeram os filhos, mas a intenção, segundo a diretora, é que na segunda-feira da semana que vem a creche, os pais já tragam então os filhos já na totalidade. Aqui na cidade de São Paulo há 345 mil bebês e crianças, né? De 0 a 3 anos, matriculados aí em 2.800 unidades escolares. Lembrando, gente, que esse retorno presencial é facultativo, o pai não é obrigado a mandar o filho para a escola. Se ele não sentir a vontade, se ele quiser que o filho continue no atendimento remoto, online, ele pode deixar o filho em casa. Além disso, as crianças que estão no grupo de risco também devem permanecer em casa. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Samara. É muito importante essa volta, né? Não apenas as creches, mas de tudo, para que a gente realmente tenha uma normalidade. As pessoas estão sentindo falta. É importante também com todas as prevenções necessárias, com todos os protocolos de segurança.